Fala galera, eu sou o Desbomoflant e saia bem vindo a mais um vídeo. Rapaziada, vou fazer o retorno para me ficar daqui para lá. Olha o sol sem pragar na minha cara. Olha, se nega aí. Bom, vamos parar aqui, galera, é o seguinte. Deixa eu só pular aqui a câmera. Bom, hoje o vídeozão é falando o quê? O que irei montou pode, meu amigo. No vídeo passado vocês viram aí, né, que eu fechei a bulgaria. Infelizmente, a bulgaria chegou ao fim. Enquanto eles olharem a muda que tiver, a gente vai conversar melhor. Galera, eu vou desculpando aí, ó, se tiver muito vento na câmera, beleza? Porque já é umas quase 5 horas da tarde. Aí é hora que fica ventando bastante. Galera, aproveitando aí também, ó, deixa o like, deixa o comentário, né? Porque eu tô gostando bastante que vocês estão deixando no comentário. Porque aí me incentiva a gravar mais e mais e mais e mais e mais vídeos, beleza? Eita, solzão lindo que tá batendo na minha cara. Ainda bem que é quase 5 horas da tarde. Porque se fosse só de uma hora, meu amigo, ó, dava não. Então vamos lá ao assunto. Vocês estão vendo aqui que eu tô com a bagzona, capacete e a motona. Galera, é o seguinte, mano, nossa senhora. Ó, virei motoboy. Sim, fechei a hamburgueria, virei motoboy. E aí assim, aí tem gente que vai falar assim, ué, mas teve sentido, teve futuro você fechar a hamburgueria pra virar motoboy? Galera, é o seguinte, a gente precisa sobreviver, né? A gente precisa pagar as contas, né? Olha, fiz até o Manoel Gomes. A gente precisa pagar as continhas. Porque a gente mora de casa alugada, né? Pra quem não sabe, a gente mora de casa alugada. Aí tem água, tem luz, tem internet, tem comida, tem combustível. Meu Deus do céu, é uma lista sem fim. E aí a gente precisa sobreviver, mano, entendeu? Então tem que batalhar, a gente tem que se mexer, né? A gente não deve ficar parado esperando, como é que eu posso dizer? Esperando dias piores, né? E a gente já tá numa situação meio assim. Aí se a gente ficar parado esperando aquilo ali piorar, né? Aí não dá certo. Então, cinco meses fiquei lá com a hamburgueria. Não deu certo, tentei, coloquei delivery. Tem muita gente no vídeo passado falou, Dennis, foca no online, foca em trocar de ponta. Mas não é assim, né? A gente... Eu já tenho 29 anos, né? Quase 30. Já tenho um pouco de experiência em comércio, né? Que eu nasci, me criei ali dentro do comércio, meu pai, meus avós. Sempre foram comerciantes. Então a gente já tem uma pequena noção, né? De como é que é as coisas. E aí meio que a gente vai levando. Fui, coloquei no ponto. Tentei enfrentar o mais bonito possível. Fiz divulgação. Coloquei aplicativo de delivery, né? Mas nada, galera. Nada, nada, nada. E aí, galera, a gente vai tendo uma certa noção, né? E aí, fiz tudo isso aí, galera. Mas, quando uma coisa não é pra ser, ela não é. Você pode morrer de tentar. Mas, ó, não fica. E aí, galera, meio que eu fiquei procurando ponto. Procurei ponto. Ixi, ó. Procurei ponto demais. Até porque, aquela área ali que eu moro, é difícil ter um ponto ponto. Quer dizer, até que tem, né? Mas quem tá, não sai. E aí, meio que complica pra quem tá querendo um pontinho, entendeu? E aí, galera, eu decidi o quê? Não tem ponto. Às vezes eu tava fraca. A gente precisa pagar o quê? Precisa pagar as contas. E aí, eu fiz o quê? Vamos fechar. Aí, a Ana, né? Minha esposa, ela foi trabalhar lá no meu irmão. Que, inclusive, tá aqui, ó. Papaganda dele aqui, ó. Mostra aí a papagandazão daí, ó. Lá do Gilberto, lanches e pizza, moleque doido. Ó, vai fazendo aqui um mechã, como dizem. Primeiro mechã. Então, é isso, galera, ó. Fica lá na quadro de dois, ó. Quem for daqui do bairro, quer dizer, quem for daqui de Sopral, né? Que a gente tá aqui, ó. No Boa Vizinhança. Quem é do Boa Vizinhança, que foi inscrito aqui no canal, ó. Ó, salve aí pra todos vocês, que eu sei que tem inscritos aqui. Então, é isso. A gente tá trabalhando lá, né? No meu irmão. Fica logo na rua ali de casa, né? Quem sabe onde é que eu moro. Subindo ali, ó. Na esquina, rua setezinha ali. O ponto dele é logo na esquina, galera. Não tem erro, não. Então, a Ana tá trabalhando lá e eu também como motoboy. Já recebi também umas propostas de pessoas, né? Que tem até condição de querer montar uma hambúrgueria. comigo atualmente mesmo agora, quando eu fechei. Mas eu falei, ó, eu não quero agora. Beleza? Não quero, porque eu vou descansar a minha mente. Porque aí, primeiramente, a gente tem que estar em paz consigo mesmo. Já depois, fazer alguma outra coisa. Tipo, uma coisa grande, né? E aí, eu teve duas oportunidades dessa. Pessoas querer montar e tudo, fazer. Mas aí, galera, eu não quis, porque já tô quase cinco anos aí na batalha, tentando fazer isso aí. E aí, não deu certo. E eu prefiro não fazer isso agora, né? Quem sabe ir mais pra frente. Como tem até um parceiro aqui do canal, um inscrito aqui do canal, que eu esqueci o nome agora. Porque tem tanta gente assim, aí eu acabo esquecendo. E até falou que a gente pode recomeçar as coisas, né? Justamente, tá? Tem total razão. A gente pode recomeçar. E aí, o que eu quero começar daqui a pouco tempo. Agora, o cara é curtir o momento assim. Tipo, tô fazendo entrega, eu vou curtir esse momento aqui, entendeu? Aí depois, vou ver o que é que eu faço. E... Continuar com os vídeos, né? Que é o que vocês gostam. Que, inclusive, eu acabei de chegar lá da oficina. Eu fui perguntar quanto que eram essas capinhas aqui de seta, né? Essas capinhas de seta. Perguntei quanto é que eram essas borrachas aqui também. Vou até falar já de antigo aqui pra vocês. Essas capinhas aqui, quer dizer, essas borrachas, é R$10,00 um par. É muito barato. O boa da moto é isso. Você consegue... Com R$100,00 você comprou um bocado de coisinha assim. Tipo, borrachas, essas coisas, né? Aí, essas capinhas aqui, galera, ó. Tipo, parece que tá nova, né? Mas, ó, já tá tipo fosca e tal, ó. Aí eu vou trocar elas. As quatro. R$5,00 cada um. R$5,00. Isso aí já dá R$30,00, né? As quatro lanternas. Uma coisa que eu vou fazer. Aí eu vou trocar esse punho também, né? Como vocês já sabem. Aí, essa semana, eu vou tentar já trazer um retrovisor novo, né? Um retrovisor maior. Que, às vezes, ó. Tipo, eu tô aqui com a bag, né? Tô aqui, ó. Então, eu vou indo aqui, ó. Não enxergo nada atrás. Não vejo nada. Então, acrescentou o maior. Vai ficar dele. Eu vou me fazer só isso aqui, ó. Então, é outra coisa também. Deixa eu ver que eu vou lá. Esse tecido aqui, eu perguntei, ó. R$40,00 o cara cobrou. Lá é R$40,00. Mas, em outro local que eu vou. Acho que é quase R$50,00, ó. Então, é isso. E ele botou bom aí. Só pra viver, né? Aí, pronto. Aí a gente tá fazendo isso. A Ana tá trabalhando pra um lado, né? A minha esposa, que agora a gente tá aqui atrás da câmera gravando. Mô, deu um salve aí pra galera aí, ó. E aí, pessoal? Salve. Oi. Eita. Galera, então é isso. Ela tá trabalhando pra um lado. Quer dizer, a gente tá trabalhando no mesmo horário, né? Só que ela tá lá na função dela e eu tô na minha. E aí, graças a Deus tá dando certo. E é isso, né? Só quero que vocês deixem os comentários aí, né? De apoio, né? Deixa o like. Compartilha aí o canal com pessoas da sua família, com amigos. Pra trazer mais pessoas novas pro canal, né? Pro canal dar uma evoluída. Dar ideias. Ideias de vídeos também, né, amor? Inclusive, teve muita gente que comentou sobre a nossa parceria. Que achou muito bacana aquele vídeo passado que a gente fez dormindo lá na burgueria. Tipo, muito pra aquele vídeo e a galera gostou daquele estilo de vídeo, de vídeo, que eu venho falando. E aí é isso, a gente vai se acertando, pagando as continhas, vai vivendo a vida. E aí, enquanto isso, eu vou gravando os vídeozão, né? Então, a gente vai se mexendo de um lado e do outro. O que importa é a gente fazer o certo, né? Não passar pra ninguém, não fazer o mal. Você trabalhando é o que vale. Você não fazendo mal a ninguém, tá deles. Belezinha? E aí é isso. Vamos continuar na batalha aí. Aí eu tô vendo aqui, galera, se... Eu vou fazer um vídeo. Eu só não vou falar aqui, porque... A certa pessoa vai ver o que eu tô falando aqui. Mas aguardem essa semana ou na próxima. E não é pra você, viu? Não é pra você, é pra outra pessoa. Vai ser um vídeo aí que vai ser top. Eu não vou falar nada a respeito do que é e de quem vai ser. Mas aguardem que vai ser top. Vai ser como se fosse uma sériezinha. E vai ser a noite, de madrugada. Então, vamos ver aí quem quer a certa. E aí? Deixa nos comentários aí abaixo. Belezinha? Deixa eu deixar de vídeo. E é isso, galera. Vamos embora. Vou fazer outras coisinhas ali agora. Agora eu vou ligar a minha motoca. E vou sair voado, moleque doido aqui. Vou fazer entrega agora. Chama, motoboy. Deixa o doido. Aí você continua gravando, hein? Cá. Bora, moleque doido. Ó, todo motoboy dá aquele velho grau, né? Chama. Rapaziada, eu tava até pensando. Eu não sou muito disso, mas só, tipo, brincando mesmo. Treinar grau. E aí, o que vocês acham? Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta. Mas vamos ver aí, como é que vai ficar. Belezinha? Deixa o like. Deixa o comentário. E vamos embora. Chama. E aí, o que vocês acham? E aí, o que vocês acham?